Escute, nesta manhã Deus pediu para te dizer que algo lindo vai acontecer na tua vida, uma grande bênção vai chegar até você, uma notícia de vitória, uma notícia que vai alegrar o teu coração, que há muito tempo tem estado apertado e aflito. Escute, prepara o teu coração, porque vem um presente lindo da parte do Senhor e vai ser colocado na palma das tuas mãos e vai alegrar a tua vida. Se você crê, declara nos comentários em nome de Jesus, eu recebo meu presente. Amém?